Não precisa falar que hoje é uma data muito especial, pois nós estamos falando do dia daquele que nos carregou nos braços quando ainda éramos criancinhas, nos ensinou muita coisa sobre o caráter, sobre a vida, sobre força, e nós estamos aqui hoje para parabenizar cada um dos pais cristãos, especialmente os pais das nossas igrejas do distrito de Iguatemi, pelo seu dia, pai, por você ser este homem de caráter, que conduz o seu filho nos caminhos do Senhor. Então esta é uma singela homenagem da igreja do Iguatemi a você, e eu gostaria de ler aqui um texto da palavra de Deus. Esse texto geralmente passa despercebido, mas ele é um texto muito interessante, que se encontra em Mateus, no capítulo 4, nos versículos 21 e 22. Dizem assim, Passando adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o seu barco, esse é o pai, o seguiram. Você percebeu esse texto aqui? Aqui Jesus está chamando dois dos seus discípulos, dos seus primeiros discípulos, que seriam Tiago, filho de Zebedeu, e João. A Bíblia relata que eles estavam trabalhando na companhia de seus pais, ou seja, eles ainda estavam no ninho. Eles ainda tinham uma dependência do pai, da renda familiar. Mas agora Jesus os chama para serem seus discípulos, para deixarem os seus pais, e para então seguirem Jesus Cristo. Sabe, querido pai, há um momento na vida em que nossos filhos crescem, e eles deixam o ninho. Eu não sei se você já vive esse momento, já viveu esse momento, Ou não sei se você ainda, talvez, está longe dessa fase. Mas eles ficam adultos e vão seguir as suas próprias vidas. E estes pais aqui, um tanto até desconhecidos para nós, não se sabe muito sobre a vida deles. Mas eles foram pais que prepararam os filhos para aceitarem o chamado de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo os chamou, imediatamente eles deixaram os barcos, deixaram, inclusive, a companhia de seus pais para os seguirem. Eu acredito que eu estou falando aqui da principal tarefa dos pais. Nós, como pais, eu me incluo nisso, temos o dever de mostrarmos amor, caráter, de demonstrarmos afeto, de demonstrarmos força, darmos o exemplo. Todas estas são coisas essenciais da tarefa de um pai. Mas o principal dever de um pai cristão é preparar os filhos para que, quando recebam o chamado de Jesus, eles o sigam. Vejam que homens estes rapazes até então se tornaram escritores da palavra de Deus. Pessoas que influenciaram o mundo. E você pode ter certeza que, na vida deles, e a decisão deles, certamente passa pela influência de seus pais. E eu queria parabenizar você, querido pai, mas também desafiar você a educar os seus filhos para seguirem Jesus Cristo. A envolvê-los na igreja, a permitirem que eles desenvolvam seus dons e talentos, e que ao deixarem a sua companhia, o façam para seguir o Mestre. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e me permita, neste momento, fazer uma oração com você. Querido Deus e Pai que habita nos céus, neste momento, Senhor, eu quero pedir por cada pai cristão. Cada pai que prepara o seu filho para ser um discípulo de Jesus. Cada pai que mostra força, caráter, que demonstra amor, que está presente, que faz o seu melhor. Pais que não são perfeitos, somente o Senhor é perfeito. Mas pais que têm dado o seu melhor para verem os seus filhos no céu, e também como pessoas cristãs, nesta terra, nesta existência. Que o Senhor abençoe cada pai. Aqueles que não têm o seu papai também, ou que o Senhor esteja com eles. Entrego todos em tuas mãos, Senhor, confiando em ti. Em nome de Jesus. Amém.